Qual o motivo de ter subido lá em cima? O motivo? A justiça. Justiça de quê? Justiça de Deus. O que é que ela me deu no senhor? Quem? Porque o mundo hoje tá perdido. Não tem só Deus. Tem Deus e tem o demônio. Deus tá em cima, o demônio tá embaixo. E o ser humano no meio. Ela disse que tu agredia ela, é verdade? Agredia. Ela disse que me botou chifre? Ah! Tu agredia ela por quê? Porque ela me botava chifre. Você me matou ela? Ela disse que você ameaçou ela de morte? Não. Eu apenas agredi verbalmente. Não chegou a lesionar. Não. Foi um momento de raiva. Nós, ser humano, temos um momento de raiva. E aí foi um momento de desespero. Mas você quer ter matado? Eu não quero matar. Tu acha que o cara tem dívida por Deus? Jamais.